Tu és a glória dos teus fundadores, dos fundamentos teus colonizadores. Ojo em vida, cidade e dos princípios, ojo em vida, cidade e das glórias. As vagens do rei, o cachorreiro, o dia um o ráspio e o meio. Ojo em vida, cidade e das glórias. Ele sabe se fazer, ele é trabalhador. Ele vai cuidar de João e Vili com amor. Rebalde eu sou. Rebalde eu sou. Rebalde eu sou. Rebalde eu sou. Eu quero o melhor pra mim e pra vocês. Eu quero o Rebalde prefeito outra vez. A verdade é que o Calito tá fazendo muito mais. O povo votou certo, o povo sabe o que faz. A verdade é que o Calito tá fazendo muito mais. João e Vili tá crescendo sem deixar nada pra trás. Onde não tinha praça, Calito foi e fez. Quem não tinha casa, com Calito teve vez. O desafio do saneamento, o Calito encarou. Com o trabalho do Calito, a cidade melhorou. Faltava sala na escola, Calito ampliou. O intermediário, finalmente acabou. E o nosso professor, Calito valorizou. Com o trabalho do Calito, a cidade melhorou. A verdade é que o Calito tá fazendo muito mais. O povo votou certo, o povo sabe o que faz. A verdade é que o Calito tá fazendo muito mais. João e Vili tá crescendo sem deixar nada pra trás. Jorim Vili bem melhor pra todo mundo. Jorim Vili bem melhor pra todo mundo. Jorim Vila Diariamente Vamos como o mundo é quem sabe fazer Vamos olhar pra frente Joinville vai continuar a crescer Obrigado por assistir